Fala ai meus queridos, tudo certo? Aqui é o Scorpion, bem vindos para mais um vídeo Rapaz, aqui agora fazendo um videozinho de vlog pra vocês É mano, que doideira, é o seguinte galera Tá rolando um negócio aí em Curitiba, onde aqui o Scorpion tem uma reunião Que eu tenho que fazer, eu tenho que ir, não tenho que fazer E essa reunião vai ser no sábado, então eu vou ficar em Curitiba sexto, sábado e domingo E eu vou ficar na casa de um amigo Quem que será que é? Se bem que eu acho que não faz sentido eu fazer suspense Porque possivelmente coloquei no título eu não terminei esse amigo Eu espero que não, porque senão vai estragar o meu suspense Bom pessoal, olha que horas são nesse exato momento Eu tenho um voo que são as 5h20 da manhã Então eu tenho que chegar lá umas 4h30 e tudo mais Então nesse momento são 4h da manhã Acordei, era 3h30 Tô com sono, mas eu fui dormir, era 9h da noite E é isso mano Ah, uma coisa que eu acho que vocês não chegaram a ver Eu queria até mostrar pra vocês Eu tô meio com sono, minha cabeça tá meio perda Mas dá uma olhada que eu comprei Isso aqui é nada mais ou nada menos que um Ford Mustang Vocês sabem que eu sou fã de Mustang Ford Mustang de sofá Cara, é um sofá mustangão Tá meio bagunçado porque eu tava procurando minhas coisas da câmera e tal Porque faz tempo que eu não faço vlog Mas olha que massa, ele liga o farol também Bom pessoal, vou comer alguma coisa E partiu avião Nossa, faz um ano e quatro meses literalmente que eu não faço uma viagem Uh Aqui tá bem vazio o aeroporto Até porque são 4h da manhã Faz um ano e quatro meses que eu não pego avião Antigamente eu sempre tava pegando pra ir pro evento de São Paulo Sempre tava tendo evento mês em mês Agora por conta da pandemia tudo mudou já faz um ano né Mas agora a gente tem que ir nessa reuniãozinha né Vocês vão ver mais detalhes São 4h20 também agora Vamos fazer Chequinho já fiz, fiz pela internet Agora é só pegar então Apresentar aqui Passar no raio X e dá ali Galera, acabei de passar no raio X né E obviamente eu apitei Teve que inspecionar toda minha bagagem E eu fui ver Eu não tinha nada de metal nos bolsos né Mas possivelmente eu apitei por conta disso aqui né Por conta das minhas placas de ferro que tem no braço e no quadril É a primeira vez que eu pego um voo Depois do meu acidente Então eu não sabia se eles iriam parar ou não Pelo visto sim Bom, tamo aqui no avião já Pessoal, deu um óculosinho agora em gel né Tem que vir com álcool em gel Etílico 70 e tal Olha que bonitinho que vem pra uma bote Show de bola Peguei obviamente aqui Eu gosto da asa né Da asa do avião Então é legal de ver as coisas e tudo mais Só que são 5h da manhã Então não vai ter muito o que ver né Vou esperar que ela parar de falar Beleza, pessoal O dia vai ser bem corrido hoje Chegando em Curitiba A gente tem um vídeo pra gravar com o Lipão E amanhã também Vamos dar uma voltinha lá na cidade Pra ver como é que vai ser Fechou? É nóis Bom galera, cheguei aqui É hora de eu mostrar onde que eu vim Dá uma olhada mano Vamos abrir essa porta então 3, 2, 1 Olá Que isso? Oi, quem é esse cara aí? Nem, você veio aqui pra eu te ensinar a jogar GTA Scorpion? É, eu vi Acho que é o contrário né mano Aqui quem dá aula é o pai né Não, eu sempre falo Papel Tempo na mão Que hoje a aula é do Lipão É, hoje a aula é do Lipão Então quer dizer que o Scorpion Colou aqui no meu apartamento Pra ensinar a jogar GTA É, não Mais ou menos Pra ensinar a jogar GTA o Scorpion Galera, é o seguinte Todo apartamento aqui do Lipão Liposa aqui em Curitiba Só pra deixar uma coisa bem clara Eu cheguei A primeira coisa Assim, eu tô dizendo que eu cheguei agora Mas não, eu cheguei Era 8 da manhã Eu sou 1 da tarde agora Nossa, você fez eu acordar mano 7 da manhã Eu fiz, mano Pera aí 7 da manhã Eu acordei 3 e meia pra vir aqui Respeita Ah, mas eu pôs 7 da manhã É madrugada pra mim, mano Madrugada E é o seguinte, galera Só pra deixar bem claro A primeira coisa que eu fiz O Lipão viu A gente não se cumprimentou Nem chegou perto do outro E daí Como eu não saio de casa e tal E o Lipão também Não, a gente só passa o dia inteiro A gente só fica em casa Joga no videogame, família É o melhor conteúdo pra vocês Aí de casa, tá bom? É, então eu deixo Eu falei, olha O Lipão é de boa da gente ficar Daí a primeira Como eu fui no avião e tal A primeira coisa que eu fiz Foi tirar minha roupa A gente deixou tudo numa sacola ali, né Eu acho que é o certo A gente deixou tudo numa sacola Eu peguei e joguei fora a minha máscara Eu gostava dela Aí você tomou banho também Eu tomei banho Daí eu cumprimento ele Aí a gente se cumprimentou É, agora tá de boa, né, mano Que saudade Cara, que saudade tava desse cara Nossa, tava com saudade A última vez que a gente se viu Foi lá em 2019, mano Foi no evento do YouTube No evento do YouTube Ô Lipão, é o seguinte Vai rolar eu mostrar esse apartamento Pra galera ou não? Então A galera do meu canal Não viu meu apartamento ainda Ah, então é exclusividade No canal Scorpion Gamer É exclusividade no canal do Scorpion Gamer Ah, agora cadê o Xbox, mano Eu vou até deitar aqui, ó É, olha que chique, galera É exclusividade, é exclusividade Xbox, é Series X? Esse aí o Series X Nossa, o que é das galáxias lá? Só que assim Eu vou por uma exceção Então Scorpion Aqui no canal do Scorpion Primeira mão Vocês vão conhecer Algum Algumas partes As pente erradas A gente vai conhecer tudo Tudo não Tudo não Tudo não Tá, começa então Vamos mostrar essa casa Vamos chegar aqui Scorpion É entrada do apartamento Temos aqui Um banheiro pras visitas Eu não quis falar, galera Mas quando eu cheguei aqui O Lipão, ele, de verdade Ele estendeu um tapete vermelho aqui Pra mim Ó, estendi isso O cara tem um carinho por mim, né Tinha um tapete vermelho É óbvio Mentira Cheguei aqui e ele falou Vem assim Não tem nem cama pra você dormir Scorpion Dorme no sofá Ele falou assim Scorpion, ó Não tem cama pra você dormir É, se dorme no sofá Não tem dredom Não tem travesseiro Você vira Foi isso, né Foi mais ou menos isso Coitado de brincadeira Chegando aqui, ó Tem o banheiro, né Ah, a galera fala Que você é anão, né, Scorpion É, o pessoal do Facebook Viu uma foto minha De novo Falou Ah, o Scorpion é uma pequeno Coloca ali, coloca ali Vamos fazer a comparação Olha ali, galera Não, vem aqui, vem aqui Não, mas o Scorpion, gente O cabelo dele Dá volume, né Ó Dá volume, mano Eu tenho 1,83m, mano Eu sou grande e gordo Eu tenho 1,70m e... Não, você tem 1,80m 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 E chegando aqui Tem a nossa cozinha Parece a cozinha do GTA, né, mano Mano, você tá numa penthouse mesmo, né Pontehouse Esse apartamento novo, então É, aqui, ó Tem essa coifa aqui Super tecnológica, velho Que dá pra ligar umas luzes aqui, ó Quando eu cheguei aqui, eu falei Pô, pra que serve isso aqui? Ele falou que era pra tirar gordura Tirar gordura, mano Da comida Não é pra tirar gordura isso aqui Caso eu faça fumaça Cara, eu posso estar falando merda também Vai que é pra gordura Eu não sei, mano Eu não sei fazer comida família Olha a minha geladeira aqui, Scorpion Primeira mão pra você Temos uva, iogurte, água Isso aqui não é meu É danoninho? Não, é danoninho, não Você gosta de danoninho? Eu gosto de danoninho Você gosta de danoninho? Eu gosto de danoninho É? É, eu entendi Entendi, entendi, entendi Mas, Scorpion Chegando aqui Eu vou mostrar, calma lá Lá no fundo é meu quarto Mas eu não posso mostrar o meu quarto Por quê? Não vou mostrar, velho Por quê? Porque a galera não viu o meu canal Nem viu o meu quarto ainda, mano Dane-se, é o meu canal melhor Eu não posso Deixa, deixa eu mostrar lá, ele falou Eu não, não dá, não dá Não dá Por quê, ele falou? Não dá Não dá Ah, mano A galera quer saber onde é que ele falou, Dora Olha, pessoal O que vocês acham que tem no meu quarto? A galera vai ter que comentar aí, mano Uma cama Não, tem mais coisa no meu quarto Ah, então tá Tá, deixa, ó Ali tem o meu escova Deixa eu dar o zoom na minha escova, então É, ali o Scorpion só deixou a mala dele, ali, ó A escova e minha mala Meu tênis Pega meu tênis ali, vai Meu tênis Mostra o meu tênis Chique Olha só Ó, ó, ó Gostou? Não Tá Galera, aqui a gente tem o grande estúdio Tulipão Que é Que tá massa, mano O cara Vem pra Curitiba Estúdio Confissa Estúdio Confissa Isso aqui, né, mano O bagulho Tá, tá massa Eu gostei Ó, a gente já mostra essa parte Mas antes a gente vai mostrar A parte de trás Primeiro a gente tem O Maze Bank Do GTA, velho Parece o Maze Bank do GTA, não parece, velho? Isso daqui A primeira coisa que eu fiz Quando eu cheguei aqui Foi tirar foto inteiro Com a plaquinha de 10 milhões Olha só que stop O Scorpion se apaixonou Daqui um Pega ela aí, pega ela aí Vamos ver atrás Olha que massa E é pesado Pesado, pesado A galera acha que não Mas é muito pesado É bem pesado Lipão Gamer O que que tá escrito aqui, Lipão? Congratulations Lê, lê, lê em inglês Vamos ler Ó, Lipão Gamer Congratulations On passing 10 milhões Congratulations Passing 10 milhões Subscribes Galera, quem sabe A gente chegou O Lipão falou que Ano que vem Ano que vem, velho Você acha que 4,4 milhões 4,4 milhões 6 milhões, velho Em um ano, mano Galera, se vocês se inscreverem Chamar amigos Se inscrever com o canal do cachorro Se inscrever com o canal da mãe Pelo celular da mãe Né, a gente pode chegar lá E daí nos 10 milhões Você vai fazer um negócio bem especial, né? Pior que eu vou Galera Você vai, tipo, cortar o cabelo Fazer um topete do Lipão, mano Mano, eu não quero falar muito Mas eu tô com umas ideias Nessa vibe Eu não vou falar Eu te falei que eu vou fazer Um meu especial de 11 milhões Falou Um negócio que envolve barulho, né? É Eu não vou falar agora Porque eu não posso Eu acho que tem muito spoiler já, né? Não, não Não, não Envolve barulho não Mas é massa, galera Massa É massa A gente fez esse barulho hoje, inclusive Vocês vão curtir Agora é hora de mostrar O estúdio do Lipão Olha só Ó, o Lipão colocou aqui pra mim Uma cadeira Porque eu queria Aqui tá uma bagunça Que chegou umas coisas aqui Olha só, galera A Astro enviou A Astro enviou 4 fones pra ele E a Astro me enviou também um fone Astro A50 Mano Astro, vocês Mano aqui, ó Nos nossos corações Mano Porque a galera não sabe, Scorpio Mas, ó O melhor fone O fone com mais qualidade do mundo É o Astro, velho Eu tenho esse Astro agora O A50 ainda falei pra Astro Falei assim, ó Se eu soubesse que era tão bom esse fone aqui Eu teria comprado antes Isso aqui é uma delícia, velho Fica 24 horas ligado Não acaba a bateria E o Wi-Fi o bagulho É muito top É muito top Você coloca ali e já tá carregando, né? Ó, e daí o Lipão recebeu aqui, então Um monte de Astro Astro A50 ele ganhou Astro A40 Astro A10 Astro A20 Esse A20 é muito massa Só o A30, né, velho? Mas esse A20 aqui é muito massa, cara Ó, aí tinha o A10, 20, 30, 40, 50 É, faltou 30 Só o A30 Ó, aqui tá então Essa aqui é a minha carteira, né? Mais bonita do que a do Lipão Essa aqui é de couro Carteira de véio Carteira de véio Ó, tá aqui Esse aqui é o microfone dele Que é um Electro Voice R20 É um microfone que existe desde 1960, se não me engano, sabia? Antes de Cristo Não, mas é um microfone que é muito antigo, galera E pra vocês verem Que mesmo há quase 100 anos atrás A galera já tinha uma qualidade de áudio absurda Top, top Mano, o microfone tem 100 anos e é usado Tem 100 anos e é usado até hoje Pela Pânico A galera Mano Eu acho que a pessoa da Rádio Globo também usa até hoje É um microfone muito top É o RE20 Ele bate de frente com o meu Que é um Shure SM7B Mesma coisa, né? Mesma coisa A galera de casa não percebe muita diferença nos dois Até porque, na real, se você pegar um Blue Yet Você coloca um Blue Yet E um RE20 Pro YouTube não muda nada Muda pra gente Mas pra galera que assiste pelo celular Eu que, ó Eu só assisto vídeo pelo celular Muda nada Não muda quase nada Nada Não, não é quase nada Não muda nada Não muda nada Não muda nada Eu sei porque eu tinha um Blue Yet De eu evoluir pro Shure E, pô, é uma evolução Cara, né? Caramba, caiu minha câmera Tá aqui os dois monitores dele Alienware É, 240 Hz Eu pensava que não mudava nada Os 240 Dá pra mostrar, tranquilo? Mas, assim, ó A fluidez é absurda Muito gostoso Ali tá a câmera dele É uma Lumix GH5, né? Absurda essa câmera Absurda Aqui tá a Logitech Que... Aqui a Logitech é... É o gato Eu também, eles me deram essas duas Que light é muito boa E tá assim, mano PS5 do Lipão ali Compacto Esse aqui é o setup Ah, alguns de vocês podem falar Pô, mas vocês tem um setup aí de youtuber E tem eco aqui Vocês por esse microfone vão ver eco Mas tanto eu quanto o Lipão A gente decide em manter o eco Né? Um pouquinho de eco Porque eu tive um estúdio Onde é que eu isolei ele totalmente Acusticamente, saca? E... Por conta disso Acabava que... É... A sua voz não saía Então esse eco aqui Ele acaba sendo necessário Pra você poder Falar Saca? E o nosso... Você fica muito fechado No estúdio, tipo, isolado Né? É Acústico E aí você tem que enfrentar muito Né? Você acaba mesmo Pra falar E os nossos microfones não pegam eco Não pega muito Não pega eco Não muda nada Então... Esse aqui pega Eu gosto da acústica Assim Esse microfone Que eu tô na câmera Ele pega o eco Eu acho que é isso Né, Lipão O gabinete dele é igual o meu Do meu PC secundário Você consegue ver melhor É Ele é todo aberto É vidro Não é acrílico É puro vidro Bom, galera É o seguinte A gente vai almoçar agora Quando a gente terminar Não é que eu vou mostrar o almoço ali A gente pediu um almoço gostoso Almoço top Não, acho que você vai gostar, mano Olha, eu pedi um almoço especial Só porque o Scorpion tá aqui na minha casa Então tá Tá feito, né, mano Já que ele não me deu uma cama É, mas é até o almoço máximo Brincadeira Bora Pessoal, tamo até já com água na boca São duas e meia Chegou aqui o almoço Lipãozeira já tá dando um trato na comida, né, Lipão? Aquele, né Aquele trato na comidinha, né, Scorpion? Nossa, tô com muita fome, velho Olha isso aqui, galera Essa carne é... Qual que é o nome da carne? É... É, é uma carne que é pra ser pica das galáxias Daí tem aqui, ó Farofa com ovo Esse arroz aqui Arroz com batata frita e tal É, é um arroz bem diferenciado, mano Muito bom também Fechou, então, galera É o seguinte Daqui a pouco eu tenho uma aranelzinha Pra fazer às 4 horas da tarde Como é que a gente vai fazer? A gente tem que gravar um vídeo, né? Tem que gravar antes de ir pra reunião Mas dá tempo, velho Dá? A gente tem que gravar rápido, de flash De flash Daí depois a gente tem que gravar um Eu vou ter que gravar um pro meu canal, né? Mas daí... Você tem que estar fora de casa É, a gente grava depois Fechou, então Beleza, galera Vamos mostrar aqui Bom, galera É o seguinte São, nesse exato, 11 horas da noite Scorpio tá cansadasso Porque, como vocês viram Eu acordei 3 e meia da manhã Mas, galera É o seguinte Eu acho que esse vídeo já tá bom, né? Foi... Mostrou muita coisa Foi divertido Uma coisa simples pra vocês Só pra vocês verem aqui um pouco É... Deu recebendo o Lipão aqui Deu recebendo não Eu sendo recebido pelo Lipão aqui na casa dele Eu sou um bom fitrião Um bom fitrião, mais ou menos Mas, bom, pessoal Então é isso daí Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Comentos que vocês acharam Muito obrigado por assistir E... Falou!